O código secreto de God of War 1 e 2 que demorou 15 anos para ser descoberto. É incrível que mesmo depois de tanto tempo da saga clássica de God of War, ainda existam coisas que não foram descobertas, ou que muita gente nem faz ideia que existam. Esse código é um exemplo disso, e pra fazer ele você precisa estar ou na tela inicial ou na tela de pause do jogo. Se você fizer o código na tela inicial, ele libera tudo, 100%. Trajes, troféus, todas as armas e tudo no nível máximo. Agora, se você fizer o código na tela de pause, você só vai liberar todas as armas no nível máximo e o Kratos no nível máximo. Então vamos lá. Pra esse código funcionar, você precisa estar ou na tela inicial ou na tela de pause, como eu disse. E precisa estar com dois controles. O código só funciona se você fizer ele no controle 2. No controle 1, não vai funcionar. Estando com o controle 2, você vai apertar em sequência esse código aqui. Depois que fizer o código corretamente, você estará com tudo liberado no jogo. O código funciona tanto para o God of War 1, tanto para o God of War 2. A única diferença é que no 2 tem aquele começo que você perde todos os poderes. Então é melhor fazer o código depois disso. Senão, você vai ter que fazer o código duas vezes. E aí, conhecia esse código? Já usou ele alguma vez?